Olá, um ótimo dia pra você, nove horas e trinta e seis minutos. Estamos começando o Boletim de Notícias com os principais assuntos da Igreja, do Brasil e do mundo. Hoje é quarta-feira, 4 de outubro de 2023. Hoje a Igreja recorda São Francisco de Assis, aí você tem imagens do Santuário de São Francisco, que fica na região central da capital paulista. Missas foram programadas desde as primeiras horas da manhã e logo mais nossa equipe traz os detalhes sobre essa devoção. Dia de São Francisco e uma data histórica para a Igreja. Começa hoje em Roma o sínodo dos bispos que vai definir os rumos da Igreja para os próximos anos. Na missa de abertura da Assembleia, o Papa pediu união e fraternidade. Francisco iniciou sua homenia chamando a atenção para o verdadeiro objetivo do sínodo, destacando que a reunião não é um parlamento. Queridos cardeais, irmãos bispos, irmãs e irmãos, estamos na abertura da Assembleia Sinodal e não nos ajuda um olhar imanente, feito de estratégias humanas, cálculos políticos ou batalhas ideológicas. O sínodo, amados irmãos e irmãs, não é um parlamento. O protagonista é o Espírito Santo. Não estamos aqui para parlamentar, mas para caminhar juntos com o olhar de Jesus, que bendiz o Pai e acolhe a quantos estão cansados e oprimidos. Comecemos, pois, a partir deste olhar de Jesus, um olhar bem-dizente e acolhedor. O Papa ressaltou ainda que, como Jesus, que foi desprezado e enfrentou a dureza dos corações, sem se empreender a desilusões nem deixar-lhe endurecer o coração, assim deve ser a Igreja, que deve ter sempre um olhar bem-dizente e acolhedor. E citando São João XXIII, Francisco reforçou que a Igreja não se separe de seu patrimônio sagrado da verdade recebido dos maiores, mas também tenha sempre um olhar no presente, nas novas condições de vida do mundo, que abrem novos caminhos de apostolado. E concluiu dizendo que o povo santo de Deus, com seus pastores de todas as partes do mundo, nutre anseios, esperanças e até qualquer receio sobre o sino do que se inicia. Deve-se recordar mais uma vez que não se trata de uma reunião política, mas de uma convocação do Espírito. Não se trata de um parlamento polarizado, mas de um lugar de graça e comunhão. E o Papa Francisco publicou hoje a Exortação Apostólica Laudate Deum, que atualiza a Laudato Si de 2015 e traz um alerta do Santo Padre sobre as mudanças climáticas e o compromisso de cuidar da casa comum. A Exortação Apostólica Laudate Deum foi dividida em seis capítulos e tem 73 parágrafos. No documento, o Santo Padre fez um apelo à responsabilidade de todos diante da emergência das mudanças climáticas. No início, o Papa Francisco explica que, por mais que tentemos negá-los, os sinais das mudanças climáticas estão aí, cada vez mais evidentes. Francisco lança um olhar sobre os fenômenos extremos, o calor acima do normal, a seca e os gemidos da terra, como consequências da ação humana. Nas páginas seguintes, Francisco reitera que o mundo que nos rodeia não é um objeto de exploração, utilização desenfreada, ambição sem limites. Ele também lembra que estamos incluídos na natureza. O Santo Padre reflete sobre a decadência ética do poder, disfarçada pelo marketing e pela informação falsa, e reforça a necessidade de instituições democráticas a serviço de todos. O documento cita ainda a COP28, daqui a dois meses em Dubai, e ressalta a necessidade de uma transição energética para energias mais limpas. Francisco pede o fim da atitude irresponsável daqueles que ridicularizam a questão ambiental por interesses econômicos. Já nos capítulos finais, o Santo Padre ressalta o compromisso da fé cristã incentivando membros de outras religiões para a formação de uma família universal. E que se faz necessário o esforço das famílias em poluir menos, reduzir esbanjamentos, consumir de forma sensata e criar uma nova cultura. Assim, juntamente com todas as indispensáveis decisões políticas, estaríamos no caminho do cuidado mútuo, reforçou Francisco. Seguimos com notícias da Igreja, porque o Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira Dom João Aparecido Bergamasco como Bispo de Primavera do Leste, em Paranatinga, no Mato Grosso, transferindo-o da sede episcopal de Curumbá, Mato Grosso do Sul. A Diocese de Primavera do Leste estava vacante desde junho deste ano. Dom João é palotino e natural do Paraná. O Tribunal Superior Eleitoral realiza daqui a pouco a abertura do Código Fonte das Urnas Eletrônicas e a Presidência da República sancionou o programa Desenrola Brasil. Assuntos para Francisco Coelho, direto de Brasília. Bom dia, Francisco. Bom dia para você e para todos. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o ministro Alexandre de Moraes vai presidir a cerimônia de abertura do Código Fonte das Urnas Eletrônicas. O sistema ficará disponível para entidades de fiscalização até a véspera das eleições do ano que vem. Poderão ser testados o sistema operacional, as bibliotecas, programas de criptografia, os sistemas de geração de mídias e os arquivos de totalização. Nas eleições de 2022, nove entidades avaliaram o sistema. E nós começamos a semana noticiando a votação do programa Desenrola no Congresso. Ontem, o presidente Lula sancionou a lei. A segunda etapa do Desenrola deve começar no dia 9 de outubro, com o lançamento de um site. Consumidores com renda de até dois salários mínimos vão poder negociar dívidas de até R$ 5 mil. Mais de R$ 150 bilhões em débito serão negociados com descontos de até 86%. A dívida total pode cair para R$ 25 bilhões. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigado, Francisco. E chegou a hora de saber como fica o tempo em todo o país nesta quarta-feira. As informações com Mauríciaia Silva. O novo ciclone se forma no mar, avança para o sul do Brasil, mas não chega à costa. O fenômeno vai fazer chover em trechos do Rio Grande do Sul até o Paraná. Por isso, o tempo fica encoberto e pode haver temporais tanto no Rio Grande do Sul como em quase todo o estado de Santa Catarina e devido ao volume, a chuva deve chegar forte ao Paraná. O mapa do sudeste mostra a ocorrência de chuva isolada em Minas Gerais e em boa parte de São Paulo e também no litoral sul e interior do Rio de Janeiro. A chuva perde força em parte do Espírito Santo. Olhando para o centro-oeste, a chuva ganha força no Mato Grosso do Sul e na região central do estado. Já em Goiás e em parte do Mato Grosso, as chuvas serão isoladas. Tempo firme no oeste e norte mato-grossense. Previsão de chuvas isoladas na Bahia e do litoral de Alagoas até o Rio Grande do Norte. Nas demais áreas, sol e tempo firme. A quarta será de pancadas de chuva no sul do Tocantins e em parte dos demais estados da região. Pode ocorrer chuva forte no norte do Amazonas. O tempo segue firme nas outras áreas. Mínima de 15 graus em Porto Alegre e máxima de 40 graus em Cuiabá. Hoje é dia de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia e dos pobres. Aqui em São Paulo tem festa no Santuário São Francisco, bem no coração da cidade. A repórter Aline Mércio está lá e conta pra gente. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Sidney. A festa por aqui começou cedo e a gente vai conversar agora com o Frei Mário Talhari, que é reitor do Santuário e Convento de São Francisco. Bom dia, Frei. O que a gente pode aprender com São Francisco? Bom dia, bom dia, paz e bem a todos. Com São Francisco podemos aprender, 800 anos depois, a ternura, o carinho, o cuidado com a natureza, o cuidado com a criação toda. O Papa Francisco hoje publica a segunda parte, vamos dizer assim, da encíclica, o Dato Si, o Vaso Seja do Meu Senhor. E nesse, principalmente, ele quer trabalhar esse cuidado humano, cuidado pela vida, defesa da vida. Então, diante de tanta miséria, fome, destruição da própria natureza, Isso tudo, São Francisco atualiza esse apelo para nós cuidarmos da nossa mãe casa, mãe terra. Muito obrigada, Frei. Quem quiser visitar aqui o Santuário, durante todo o dia está tendo a bênção dos animais presencial e também para os carros que passam aqui, bênção das pessoas também. O Santuário fica no Largo São Francisco, centro de São Paulo, bem pertinho do metrô da Sé. E tem missa ainda hoje, por aqui, às 10 da manhã, ao meio-dia, com transmissão ao vivo da Canção Nova, às 3 horas da tarde, às 4 e meia da tarde e às 6 da tarde. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. Nós ficamos por aqui. A edição completa do Boletim de Notícias, você confere no Canção Nova Play e não deixe de conferir nossas redes sociais e também o site noticias.cancionnova.com. Mais informações, às 15 para 7 da noite, no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia. Rezemos pelo Sínodo dos Bispos em Roma e siga ligado em nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho www.cancionnova.com.br